As horas tá passando, o dia tá se acabando Ando de conto com o abismo da morte Chegou mais forte, o mal me feriu com a morte O maldito chegou ao ponto e me dizer Cadê seu Deus? Queria lhe proteger da morte Levanta a porta do inferno pra me destruir Estou ao ponto de cair Na minha dor que sempre estava comigo Não viu o mal que me fez cair Na mardilha mortal Você desejou tanto sua morte Agora estou te dando a morte A porta do inferno se abriu A morte quase me destruiu O meu lamento quase passou Cibonai, tormento, que maldito Ele está me sufocando Meu ar está se acabando A minha força está se acabando Contra o reino das trevas Secado por nuvens escura Pesada a visão me volta A minha alma está em chama Ensalecendo o meu coração O meu corpo está caído sobre o chão Não posso morrer sem salvação Estou diante do vale das trevas da morte Não tenho que temer diante do perigo Porque eu sei que o Senhor está comigo Levanta a porta autorizada Passageiro é a morada do guerreiro Alegue-se na entrada Se quiseres entrar com essa porta ali no céu O teu lugar conquista o que te oferta Vim de pecadores Vim de pecadores já Vim de sem demora Tempo apropriado logo passará Entre agora porque aí fora Sem Deus você morrerá Eu ando de encontro com aquele monte de gente Eu vejo uma luz mais esplandecente Do que a luz do sol Está brilhando ao redor Ao redor daqueles que estavam ali Então ouvi uma voz de trovão Chamando meu nome Rafa, Rafa, porque temos a morte Em querer a tua morte Se resistir o aguilhão Soliturado olhei pros lados Não via ninguém Até quando eu deparei com alguém Que estava sentado Em alto de um trono exaltado Vim naiva certas festas de uma velha Enchendo seu tempo no esplandecente Estava no seu trono Estava o serafino Ele escondia os seus rostos E seus pés voavam Uns aos outros proclamando Uns aos outros dizendo Algo que eu não estava entendendo Levanta tu que está morto Entre os mortos Que Cristo resplandecerá sobre ti Levante, fique em pé Eu lhe darei a vida Para construir o meu servo Ao respeito do momento certo Do que eu lhe darei Do que eu mostrarei Sobre a salvação E ao você É meu escolhido Para levar o meu nome Diante do gentil Aos pais enviarei Para abrir os seus olhos E converter das trevas Para a luz E do poder de Satanás Para com Deus O que receba seu perdão Dos seus pecados É herança Entre o santificado Pela fé em mim Eu quero ficar Não, não Antes Tira ele da minha presença Mas eu quero ficar Eu quero ficar Antes Tira ele da minha presença Antes que eu mude de ideia Porque eu não sou homem Para que minta E nenhum homem Para que se arrependa Ainda tem uma proeza Se você conquistar essa vida E ele vai ser cumprido Ainda que ele viva Há muitos anos Aqui na terra Eu sou te dando Igual da virtude Venha para o meu reino Ainda tem lindas comércia Conquitizando a sua vida Eu prometi E vou cumpri-la Então volte para onde Eu te mandei E vai fazer a minha obra 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 E vai fazer a minha obra